Agora eu vou mostrar aqui pra vocês essa miniatura de cachorro da raça Airdale Terrier, que foi lançada pela empresa Collect em 2008. Essa miniatura tem uma boa textura, um bom detalhamento aqui, a textura simulando os pelos. Os detalhes da cabeça, do focinho, dos olhos, das orelhas. Da cauda. Tá marcado com o ano 2007, apesar de ter sido lançado em 2008. Tá marcado com o outrocedor? Vamos lá.